Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Foi uma premiação na minha cidade, que era uma coisa chamada Castrense que Brilha. Então, assim, alguém que consegue um destaque lá, eles vão lá e entregam um diploma e fazem foto. É um título de honra na minha cidade lá. E aí sim, eu fui lá pra Castro, né? Esse premia foi graças a uma prima minha, Rosa Maria, que foi lá, me inscreveu. Foi muito querida comigo e tudo. Aí quando eu cheguei lá, né? Daí fui exibir trechos de filmes meus, exibir um clipe lá, de filmes que eu roteirizei. Aí as pessoas acham que entenderam, entendeu? Eu acho que a família toda que tava lá, assim, caiu a ficha do que era, que esse cara faz. Mas, assim, por um bom tempo, eu te diria, assim, que ficou uma coisa nebulosa, assim, o que o Mário Augusto faz. É como eles me chamam? É, a gente entende. A Mônica Sidor... Ah, minha prima querida! A família tem muito orgulho desse artista. Obrigado, Môniquinha. Eu também de você, muito, muito. Obrigado, Mônica Sidor. Obrigado, Mônica Sidor.